Quando as lágrimas da Tatiane brotam dos olhos, ela tenta segurar, mas não consegue. A lembrança mais viva que tem do filho está neste vídeo. Foi gravado na igreja, no Dia das Mães. Eu estou aqui hoje para agradecer a minha mãe por tudo que ela faz para mim, por essa mulher maravilhosa, por nós que eu te amo. O Elison de Souza Machado tinha só 18 anos, uma vida inteira pela frente, quando foi assassinado a poucos quarteirões de casa. Cada dia é de tristeza, sabe? Sofrimento, de vazio. De hoje saber que o meu filho não está mais aqui. O Elison ia sair com a namorada no sábado à noite, mas antes encontrou com o pai, que estava com alguns amigos a caminho de um arraial que aconteceria nessa casa aqui. O Elison resolveu acompanhar o pai. Passou toda a noite aqui se divertindo, bebendo. O pai foi embora, mas ele resolveu permanecer. Já na manhã de domingo, as pessoas começaram a correr desesperadas porque ouviram um tiro. Quando a multidão se abriu, o Elison estava caído no chão. Tinha levado um tiro no peito e ninguém sabia naquele momento o que havia acontecido. O autor dos tiros foi Wagner Júnior da Silva, o baiano. Ele ficou com ciúme da mulher que tinha abraçado o garoto, chegou a atirar duas vezes para o alto e depois decidiu matar o Elison. Hoje em dia o ser humano é a frieza, né? A frieza do ser humano. O que faz o ser humano, talvez por ciúmes ou por inveja, não sei, de repente, atirar numa pessoa queimar roupa. Uma pessoa que ele já conhecia. E ele sabe, o baiano sabe que o Elison não era um menino de mal, o Elison era um menino de bem. Tatiane vai mudar com o marido daqui. Não suporta a ideia de viver neste lugar que traz tantas lembranças do filho. O garoto trabalhava em obras com o pai, controlando o almoxarifado. Sempre chegava alegre. Era difícil ver o Elison triste, né? E como ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele estava cheio de planos. E hoje só restou vazio a saudade do meu filho e a força em Deus. A prisão do assassino aliviou um pouco o coração desta mãe que sofria pela morte do filho e ainda temia a impunidade. Mas agora eu creio na justiça divina e na justiça aqui da terra, que ele vai colher o que ele plantou. E mais coisas que a gente não sabe que ele fez por aí afora, né?